Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta manhã, neste novo dia, eu quero te convidar a colocar Deus em primeiro. Depois você pode pensar nas outras coisas. Quando você abre os olhos e escolhe Deus como prioridade, não precisará mais se preocupar com o resto, porque Deus fará as coisas acontecerem da melhor maneira. Deus te ama. Deus quis que você chegasse até aqui e não foi por acaso. Talvez sua teimosia, seu medo, seu passado de frustrações fez você não confiar e acreditar. Nesta oração da manhã, eu quero que você escolha Deus em primeiro. Antes de prosseguir, eu peço que você clique no like. Deixe um gostei neste vídeo para que outras pessoas também possam receber este conteúdo e possam escolher Deus em primeiro. Vamos lá. Feche os olhos por alguns instantes. Respire profundamente. Agora repita junto comigo. Deus, eu te escolho como prioridade em minha vida. Deus é meu tudo. Eu sei que em Deus eu posso confiar. Eu sei que Deus está neste momento, passando na frente deste dia que começa. Eu sei que eu posso sair de casa e cumprir as minhas obrigações, porque Deus está em primeiro lugar na minha vida, destravando portas, quebrando todas as correntes que me aprisionam a uma realidade não desejada. Deus está transformando a minha vida. Eu escolho Deus em primeiro lugar e tudo de maravilhoso vai acontecer para mim. Eu entrego a minha vida financeira nas mãos de Deus. Eu entrego a minha saúde nas mãos de Deus. Eu entrego meus amigos e familiares nas mãos de Deus. Eu coloco tudo da minha vida nas mãos abençoadas de Deus. Neste momento, eu sei que Deus está tocando em tudo aquilo que tira o meu sono, tudo aquilo que me preocupa. Eu sei que Deus está transformando a minha realidade. Tudo de bom vai acontecer comigo de hoje em diante. porque Deus é a minha prioridade. Nesta manhã, neste novo dia, eu decido deixar tudo nas mãos de Deus para que Ele venha com a sua força e com o seu poder e me abençoe profundamente. Me abençoe, Deus, neste momento. Me ajude a seguir em frente. Ajude-me, Deus, a fazer as melhores escolhas. Ajude-me, Deus, a tomar as melhores decisões. Que tudo o que eu decidir fazer, o Senhor esteja em primeiro lugar. O Senhor esteja na frente de tudo. Esteja Deus na frente de todos os projetos, todos os meus sonhos e todas as minhas metas. Gratidão, Deus, por ser prioridade em minha vida. Gratidão, Deus, por abrir os meus olhos para enxergar essa possibilidade. Gratidão, Deus, por me abençoar, por me guiar, por me consolar. Gratidão, meu Deus, por curar a minha mente, retirando todos os traumas, todos os medos. Gratidão, meu Deus, por me ensinar a seguir firme e confiante. Deus em primeiro na minha vida. Deus em primeiro nos meus relacionamentos. Deus em primeiro na minha saúde. Deus em primeiro na minha vida familiar. Deus em primeiro em todos os meus projetos. Eu me entrego completamente ao seu poder. Eu permito que o melhor seja feito. Eu me entrego completamente à força de Deus. Respire profundamente. E realmente sinta que tudo está nas mãos de Deus. Que Deus já está passando na frente. Agora eu gostaria de te convidar a apresentar seus pedidos específicos. Com Deus em primeiro em sua vida. O que você gostaria que Ele fizesse para que você transborde de felicidade? Quais são seus sonhos? Quais são suas metas? Ou quais são seus problemas? Não importa o que seja. Deus está em primeiro em sua vida. E agora é o momento de você entregar tudo isso diretamente nas mãos dEle. Deus está em primeiro em sua vida. Deus está em primeiro em seu lugar. Eu me entrego muito. Eu me entrego. Eu me entrego muito. Pronto, agora eu te convido a apenas ouvir a oração. Enquanto você imagina saindo da sua casa, indo para o seu trabalho ou indo para o seu estudo, indo para o seu compromisso no dia de hoje. Você caminha pela rua e você sente que todos os caminhos se abrem, porque Deus está em primeiro. Deus é sua prioridade. Visualize o seu dia dando certo, tudo em sua vida acontecendo do jeito que você sempre quis. E você faz isso enquanto preenche o seu coração com gratidão. Vamos lá. Deus, eu te escolho como prioridade em minha vida. Deus é meu tudo. Eu sei que em Deus eu posso confiar. Eu sei que Deus está neste momento, passando na frente deste dia que começa. Eu sei que eu posso sair de casa e cumprir as minhas obrigações, porque Deus está em primeiro lugar na minha vida, destravando portas, quebrando todas as correntes que me aprisionam a uma realidade não desejada. Deus está transformando a minha vida. Eu escolho Deus em primeiro lugar e tudo de maravilhoso vai acontecer para mim. Eu entrego a minha vida financeira nas mãos de Deus. Eu entrego meus amigos e familiares nas mãos de Deus. Eu coloco tudo da minha vida nas mãos abençoadas de Deus. Neste momento, eu sei que Deus está tocando em tudo aquilo que tira o meu sono, tudo aquilo que me preocupa. Eu sei que Deus está transformando a minha realidade. Tudo de bom vai acontecer comigo de hoje em diante, porque Deus é a minha prioridade. Nesta manhã, neste novo dia, eu decido deixar tudo nas mãos de Deus para que Ele venha com a sua força e com o seu poder e me abençoe profundamente. Me abençoe, Deus, neste momento. Me ajude a seguir em frente. Ajude-me, Deus, a fazer as melhores escolhas. Ajude-me, Deus, a tomar as melhores decisões. Que tudo o que eu decidir fazer, o Senhor esteja em primeiro lugar. O Senhor esteja na frente de tudo. Esteja, Deus, na frente de todos os projetos, todos os meus sonhos e todas as minhas metas. Hoje, eu escolho Deus em primeiro. Gratidão, Deus, por ser prioridade em minha vida. Gratidão, Deus, por abrir os meus olhos para enxergar essa possibilidade. Gratidão, Deus, por me abençoar, por me guiar, por me consolar. Gratidão, meu Deus, por curar a minha mente, retirando todos os traumas, todos os medos. Gratidão, meu Deus, por me ensinar a seguir firme e confiante. Deus em primeiro na minha vida. Deus em primeiro nos meus relacionamentos. Deus em primeiro na minha saúde. Deus em primeiro na minha vida familiar. Deus em primeiro em todos os meus projetos. Eu me entrego completamente ao seu poder. Eu permito que o melhor seja feito. Eu me entrego completamente à força de Deus. E sinta como é maravilhoso saber que Deus é a sua prioridade e que você não tem o que temer de hoje em diante. Com essa escolha inteligente que você fez, tudo em sua vida será transformado. Deixe Deus agir. Deixe Deus passar na frente. E você vai colher os frutos muito em breve. Abre os seus olhos. Dê um sorriso. Sinta-se maravilhosamente bem. Agora conclua dizendo Deus é a minha prioridade. Deus é a minha prioridade. Se você gostou desta oração, eu convido você a pegar o link e compartilhar com as pessoas que você mais ama. Se você quiser ter acesso a outras orações que eu sempre posto aqui no canal, então eu te convido a se inscrever e ativar as notificações. Se você quiser agora agradecer a Deus por tudo de bom que Deus já fez em sua vida, clique neste vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Eu sou Diniz Vieira e que o Universo conspire em seu favor. E aí E aí E aí E aí E aí